E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D, eu havia comentado no vídeo anterior que esse vídeo aqui seria um vídeo noturno fazendo o teste com o armamento e as abreviaturas, por isso bora lá, vamos carregar a missão aqui, Let's Fly, vamos voar! Beleza, beleza, vamos começar aqui, se disse eu tenho de colocar a abreviatura do alvo, né? Deixa eu tirar esse trem da cara, deixa eu ver se eu acho ele aqui, F7, AH-64D, ah, o seguinte, eu não sei se vocês vão ver aí não, né, que é missão noturna, aqui na frente tem uma esquila, pessoal, olha na barra de serviço aí embaixo, ó, bora lá, bora lá, desculpa aí, opa! Deixa eu ver aqui, vamos reduzir esse aqui, beleza, esse aqui é o mesmo vídeo anterior, só que esse aqui agora é noturno, eu vou colocar aquela abreviatura ali no solo para levar os sensores para lá, vamos ver se a gente consegue navegar e dar um tiro aqui à noite aqui, vamos adicionar um point, point, add, identificação, zu, enter, vamos colocar o nome dele de mal, aqui ó, o código de identificação dele na hora de colocar na navegação é t01, zu, é, eu falei mal, né? Vamos colocar o nome dele de mal, esse aqui é o cara mal, vamos dar enter, beleza, as coordenadas, deixa eu puxar as coordenadas que já está salvo aqui, ctrl chip, e limpei elas, ai, 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 pera aí pessoal, desculpa aí, tem de lá no mapa pegar, pera aí, f10, tem de pegar as coordenadas aqui, limpei ali para fazer outra coisa e esqueci, até é bom que vocês dão uma olhada aí, vou pegar as coordenadas aqui ó, mais, a bolinha branca aqui, está vendo no mouse? coloque em cima do alvo, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, dá uma olhada lá que vocês vão entender, vou dar mais e vai gerar essas coordenadas aqui, beleza? Agora sim, vamos colocar as coordenadas aqui, é, 37S, ES, é, os quatro primeiros números, no caso aqui é, 7120, 7120, é, 5295, você vai dar enter, e vai dar enter, é, prontinho, ó, vamos tirar essa, esse programinha daqui, beleza, vamos sair daqui, é, vamos em, utility, deadpool que eu falo, sai daqui, shadow, pode, é, selecionar esse aqui se você quiser, não é obrigatório, esse aqui já está selecionado, o principal é esse aqui é coordenada, porque a, o sensor que eu coloquei ali é de coordenada, não tem, o inimigo é esse aqui, que é o, TGT, TGTS, aí ele aqui, o Zulu, agora sai daqui, sai daqui, tanto faz navegação, como ataque, deixa eu ir lá no banco do atirador, que eu vou precisar dele, tira esse trem da cara, configura aqui também, beleza, aqui já está tudo selecionado, não vou colocar esse aqui, esse aqui não precisa, esse aqui é o principal, a ele aqui ó, beleza, tanto faz também navegação, como ataque, vamos deixar ele aqui, e vou lá para trás, eu vou decolar aqui, e por favor, desconsidere, é, a decolagem pessoal, o objetivo aqui é só chegar nesse, em ponte, abreviado aqui, e dar um tiro, e navegar aqui a noite, por isso desconsidera a decolagem, só ligar um sensor aqui, beleza, tá fixo, tá móvel, beleza, vamos decolar, bora lá, let's fly, vamos voar, armado, safe, automático, bora lá, eu vou navegar um pouquinho para a esquerda, até sair da área da base aqui, depois eu coloco o ícone do, para chegar até o waypoint lá, bora lá, vamos voar a nossa esquerda aqui, por isso que eu falei, desconsidere a decolagem aí pessoal, estamos saindo de fininho aqui, sem autorização, é que para chegar até a cabeceira da pista, ali demora, e eu não posso perder tempo, o vídeo tem que ser curtinho aqui, só acelerar aqui, só colocar um sensor, para navegar melhor aqui, agora sim, a ideia é só dar um tirinho rapidinho ali, é só, eu mostrei como é que carrega de novo ali, agora vamos ver se a gente acha ele, com esses sensores noturnos aqui, para mim o free agora melhorou bastante, eu ainda tenho de testar ainda, na data de hoje, que eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, eu ainda tenho de testar, é lá no C-Rail, o C-Rail o free dele, é uma vergonha alheia, lá não tem jeito, peraí, deixa eu ver se ele trava aqui pessoal, beleza, travou, só desligar um negócio aqui, beleza, sem luz de navegação, vou passar lá para a posição do atirador, e depois vou adiantar mais um pouco, ele na frente, vou lá para frente, CTRL V, deixa eu ligar o sensor free aqui também, se não o piloto me deixa na mão, beleza, só diminuir essa velocidade aqui, só desligar esse aqui, para colocar o waypoint ali, está seguro aí, deixa eu só subir um pouquinho aqui, sei lá se esse cara apronta alguma coisa, beleza, só desligar esse aqui, agora é o seguinte, eu vou navegar até o waypoint Zulu, o waypoint Zulu, lembra que eu falei que ele tem um código, deixa eu ver aqui, coordenadas, aqui ó, Zulu, o código, o código dele para eu introduzir ele no sistema de navegação, é T01, T01, então vamos aqui em, rota, direto, ponte, T01, copiou, olha lá, foi direto para lá, beleza, né, só ligar esse aqui, eu sou o piloto, mas não vou confiar, eu estou aqui na frente, mas não vou copiar nesse cara ali de trás não, beleza, agora vamos navegar até o nosso armamento lá, que por sinal é ele aqui ó, T01 no root, estamos a 11 milhas, vamos ver se a gente consegue localizar ele lá, só manobrar aqui pessoal, vamos manter essa altitude aqui, eu estava fazendo um pré-teste ali, teve uma hora que esse piloto bateu a aeronave, o piloto bateu a aeronave no solo, se a opção de dano estivesse habilitado, e que a aeronave tinha quebrado, estamos a 11 quilômetros de distância, viu, vamos ver se a gente, um pouquinho para a esquerda amigão, para a esquerda, o sensor está bom aí? Deixa eu desligar isso aqui, e ligar o óculos de visão noturna, para quem está acostumado, ó, com esse óculos que você enxerga qualquer coisa no chão, peraí, deixa eu ligar o sensor aqui, estamos a 11 milhas, 10 quilômetros, 10 quilômetros do alvo, beleza, estamos indo direto para lá, só desligar isso aqui, nada de poluição, 10 quilômetros do alvo, sensor está bom, tem até uma lua ali, lembra que tem um atraso, para ele se movimentar, 10 quilômetros, vamos dar um tirinho aqui pessoal, coisinha simples, eu queria ver se o sensor está bom de noite aqui, porque aqui é deserto, vamos chegar só na distância de tira, quanto é isso, deixa eu ligar o armamento aqui, beleza, deixa eu ligar, não, deixa ele ali, só liga o armamento, vou colocar o sensor lá em cima primeiro, deixa eu localizar o alvo, como esse aqui é só um treino, vai ser fácil localizar ele, só queria ver se está fácil, porque eu tinha feito um pré-teste aqui antes, acredita, eu gastei meia hora para achar aquele alvo ali, a elevação do terreno não estava ajudando, eu tive de fazer duas aproximações, a primeira não deu, eu tive de mudar de posição, eu falei, nossa senhora, eu não posso fazer um vídeo desse tamanho não, o vídeo tem que ser curtinho, é 9 km, pera aí pessoal, está chegando lá, DCS World, H64D, fazendo um vídeo noturno aqui pessoal, vamos dar um tiro, primeiro tem de achar o alvo, a única coisa que eu sei, é que ele é um ícone, se o alvo está lá, é outra história, 8.6, 8.5, vamos dar uma parada aqui, é um esquila, mas não vou bobear com ele não, vamos parar, beleza, espera ele parar ali, estou na altitude segura, para não bater no solo, só ele zerar a velocidade ali, vai, zera, vamos colocar aí, sensor para frente agora, que eu só, pera aí pessoal, só um instantinho aí, pera aí, E aí . . . . Tchau. Pera aí pessoal, só desligar isso aqui. Sensor errado. Beleza. Vamos ligar o TAD aqui. Pera aí. Que dê a mão, que dê a mão, que dê a mão. Então... Só um instantinho, hein? Tô apanhando dos controles aqui. Bom, TAD. Agora sim. Só leva ele lá pra frente. Slave. Apanhando dos controles, né? Mané. Observe que o sensor tá lá em cima. Deixa eu te dar uma dica aqui. Pra ele ir direto lá pro solo. Você vê em aquisição. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Coordenadas... T01... Observe que ele tá lá em cima, né? T01... Direto pra cabeça do caboclo. E aí fica mais fácil a gente localizar. Eu acho que eu tô é longe, filho. Você quer ver? Ah, tô vendo um vulto ali. É só desligar isso aqui. Só travar lá pra ver que distância que eu tô. Laser, laser, laser. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui, pessoal. E tem o caboclo que tá escondido, filho. Pera aí. Deixa eu melhorar esse aqui. Agora sim. Aí no meio do sensor ali, ó. Tá escondido. Esse mapa da Síria é cheio de armadilha, filho. Deixa eu só subir um pouco aqui. É, o terreno aqui é complicado, filho. Vou ter de subir mais. Vamos ver que distância que eu tô. Sete. Já tô numa área boa, filho. Só que o cara tá escondido ali. Haha! Escondido naquele esquema, né? Vamos parar aqui antes que ele descubra que eu estou aqui. Esse zoom não vai mais. Esse não vai mais. Esse não vai mais. Esse sensor de... Esse sensor de... A noite é complicado. O de dia é de boa. Pera aí. Só destravar isso aqui. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele num tiro só. É, amigão. Só lamento. Quem mandou se ficou parado ali? Deixa eu travar ali nele. Vamos ligar o laser. Sete pontos. Alguma coisa. É, um pouquinho pra... A direita. Ah! Beleza. Travadinho. Só lamento. Vamos ver o que acontece. Ele vai falar com Jesus aí. Pera aí, pessoal. Só dar um tiro aqui. Destravado? Não tá destravado? Eee! Sensor. Pera aí. Botão destravamento armamento, pessoal. Agora vai. Foi. Beleza. Vamos ficar só assistindo o vídeo aqui. Travadinho. Vídeo noturno, pessoal. Só o primeiro tiro de armamento. Olha lá. Coloquei um... Um ícone ali. De abreviatura. E peguei as coordenadas. O sensor foi pra cabeça do cara. Quanto pra acertar o alvo? Vamos ver se ele acerta. Nhé! Coitado! Eu tô vendo fumaça. Tô vendo fumaça. Pera aí. Se tiver fumaça saindo, é que morreu. Eu desliguei o dedo duro do DCS aqui. Só desligar isso aqui. Não, isso aí já era. A fumaça lá. Morreu. Pera aí. Olha lá. A fumacinha subindo. Morreu. A fumaça sumiu. Eu desliguei o dedo duro do DCS aqui. Porque tava muito na cara aqui, pessoal. Pronto. Já acabou o vídeo, pessoal. Já acabou o vídeo. Vamos voltar aqui. DCS Word. H64D. Só dando um tirinho noturno aqui, pessoal. Nosso primeiro tiro noturno. É, parceiro. A vida não é fácil, não. É isso aí, pessoal. Naquele esquema. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de assinar o canal, pessoal. Pera aí. Só ligar um sensor aqui. Tem de voltar pra casa, né? Eu vou, né? Pera aí. É, a base tá bem aqui do lado. Mala. Deu pra entender, pessoal? Dá uma olhada no vídeo anterior que tem mais informação lá. Só trocar aqui. Vou passar lá da frente e lá pra trás. Deixa eu ver se ele consegue passar sem dar muito tranco. Pera aí. Opa! Segura, piloto! Essas transição é sempre traumática, como diz o outro. Mas dá pra ir de boa. É isso aí. DCS Word. H64D. Dando um tirinho noturno aqui, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esqueça de assinar o canal. E, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu ensino como é que trava o alvo nos peão à noite ali. No caso, aqui, o vídeo à noite, né? Só que eu coloquei um ícone. Dá uma olhada no vídeo anterior, pessoal. Você tem de olhar lá no canal, né? Os vídeos não estão tudo num lugar só, não. Valeu! Vai, filho. Trava. Passa vergonha, não. Não quer travar, não, filho. Tem vontade própria, esse esculptador aqui, filho. Pronto, travou. Tô com a mão solta. É isso aí. Agora vou dar uma passeada aqui e aproveitar a paisagem. É isso aí, pessoal. Obrigado! Obrigado! É, o óculos aqui ficou muito bom mesmo, filho. Se essa qualidade estiver lá no C-Ré, eu tô feito. Eu tenho que fazer um vídeo, né? É, como é que faz vídeo? Só tá fazendo vídeo do Apache, filho. É, ficou bom mesmo. Vamos desligar esse aqui. É, isso aí. Desce S-Word. Obrigado.